Na região do recôncavo baiano, diferentes resíduos orgânicos são produzidos. Grande parte desse resíduo não tem uma destinação adequada. A técnica da compostagem está sendo aplicada como alternativa para a melhor utilização desses resíduos. Aqui na Embrapa nós já estamos avaliando esses compostos que a gente está produzindo na produção de mudas de fruteiras, como no caso aqui mudas de mamoeiro, com um excelente aspecto de qualidade da muda, aspecto fitossanitário. Isso demonstra que o produtor, aquele que produz, o que gera o seu composto, possa utilizar esse material, esse adubo orgânico, na formação de mudas que ele mesmo esteja produzindo ou mesmo comercializar o seu adubo orgânico. Também estamos em início de testes desse material, desses adubos orgânicos, na nossa área, que a gente chama de área de, que é uma fazendinha agroecológica, onde a gente pretende testar com outras plantas, como além do mamão, a banana, fruteiras e outras culturas que são típicas aqui da região. O composto é feito com os resíduos da produção dos próprios cultivos, como raspa de mandioca, talo de fumo, podas e resíduos da agroindústria. Como bagaço de frutas, dendê, além de esterco, urina de vaca e manipueira. Em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Embrapa pretende promover uma conscientização dos gestores municipais quanto à viabilidade do uso da compostagem no gerenciamento de resíduos orgânicos urbanos. Bem, o nosso município, cidade-governador de Angabeira, em média de 17 mil habitantes, nós temos muita preocupação com a área ambiental. E daí iniciamos a coleta seletiva na nossa cidade, separando os resíduos inorgânicos, os plásticos, papéis, papelão e vidro. Mas não tínhamos ainda, como dar destino, a parte orgânica. Que na nossa cidade tem uma produção muito grande de podas, de árvores, aparas de gramas. Temos uma beneficiadora de limão, que todo o material descartado iria ao aterro sanitário. E nosso custo seria muito alto, é alto, né? Porque todo o material destinado ao aterro sanitário, a prefeitura paga por esse material, pagamos por tonelagem. Daí a ideia, quando surgiu uma parceria com a Embrapa, para produzir o composto orgânico. Que esses materiais que seriam levados ao aterro sanitário, nós estamos aproveitando para fazer a compostagem. Que são as podas, o material da feira. Temos uma horta comunitária, que são de produtores, de associações, que é a Feira Verde. Daí a gente retira esse material, fazemos a limpeza da feira no sábado. E todo esse material é trazido na área da compostagem, onde é feito todo o material. E nós temos uma preocupação, como eu já falei, na parte ambiental muito grande, né? Esses materiais, o composto orgânico, vai servir, vai nutrir as plantas. É um ótimo material, como fertilizantes, onde o agricultor não tem custo, vai baixar muito o custo dele, porque ele não vai ter custo com fertilizantes químicos. Além de melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Legenda Adriana Zanotto